Oi, Marcela, boa noite pra você aí de casa. Trazendo um pouco da previsão do tempo, hoje choveu logo pela manhã em Campinas, né? As temperaturas não subiram muito ao longo do dia, não. Ficou aquele dia bem fresquinho, né? Vem mais chuva por aí, o que dá pra gente esperar? Vem sim, Marcela. Hoje choveu bastante em várias cidades. São Pedro foi onde choveu mais, 21 milímetros. Aqui em Campinas, 7. Em Piracicaba, quase 17 milímetros. Isso já ajudou a melhorar o nível do rio Piracicaba. O nosso produtor, Edjadel Santo, fez algumas imagens hoje à tarde. Vamos ver, então. Isso mesmo, até lá. Boa noite, tchau. Tarsígio de Freitas, candidato ao República. A fiscalização educativa da Zona Azul Digital em Campinas está chegando ao fim, vai até o sábado. A cobrança de multas no estacionamento rotativo da cidade está suspensa desde o dia 16 de agosto. A gente vem acompanhando aqui para que as pessoas possam aprender, se adaptar ao novo sistema digital que funciona através de um aplicativo no celular. Hoje, a Indec, a empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, responsável pelo trânsito, divulgou um balanço desse período da ação educativa até o momento. Foram 2.109 registros de uso da vaga rotativa sem a ativação do cartão digital. Outros 117 de cartões ativos, mas com o tempo de permanência da vaga expirada. Ou seja, a pessoa ficou estacionada mais tempo do que o permitido no local. Vou falar agora ao vivo com o Jonathan Morel. Esses números chamam bastante a atenção. Os motoristas têm que ficar atentos porque a partir de segunda-feira vai ter multa. Jonathan, boa noite.